Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar promovendo esse evento aqui sobre IPOs, um tema que gostamos tanto. Eu acho que para o empresário que nos assiste, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais das lições das empresas que abriram capital e para você, empresário, depois da fundação de sua empresa, o IPO é o grande momento na vida de uma empresa. Para o investidor que está nos assistindo, é uma oportunidade, como já foi falado, de conhecer um pouco mais dessas empresas. Várias empresas abriram capital recentemente e precisam ser melhor conhecidas. E como falamos, existem empresas para todos os gostos. Então, acho que vai ser um assunto bastante rico aqui, com bastante conteúdo, com grandes nomes aqui. Antes de começar, eu gostaria de passar um pouco sobre alguns slides que nós produzimos para justamente enriquecer um pouco essa conversa e também para responder algumas perguntas que nós fizemos no nosso Instagram. Aliás, aqueles que ainda não estão inscritos no nosso Instagram ou na nossa página do YouTube, por favor, se inscrevam. Tem muito conteúdo bom lá. Primeiro, a gente começa falando. IPOs, parecia que tinha uma enxurrada hoje em dia no Brasil, se falou muito disso nos últimos dois anos. A gente percebe que ainda a gente está longe do ano de 2007, que foi o grande ano, com 64 aberturas de capital. Mas a gente torce para que esse movimento não seja tão errático como foi nos últimos anos. Que a gente possa ter um movimento contínuo. a partir desse ano, que agora começou, já temos três empresas, tem várias aí pela frente, mas que a gente possa ter mais. E, quando a gente olha para os setores também, uma coisa que nos anima é ver a diversidade de empresas que estão participando desse movimento. Vamos falar um pouco dos maiores. Santander, uma operação que eu participei lá atrás. BB Seguridade, a primeira operação que foi feita pelo Grupo Genial. Essas duas operações foram as maiores do mercado. São operações que foram feitas lá atrás. Isso aí você pega os números corrigidos pela inflação. E aqui você tem a Bovespa, você tem a BMF, que se juntaram. Hoje a gente vai ter a presença do Gilson aqui também conosco. Ele vai poder passar um pouco também de informação de como foi o processo e, principalmente, como ele vê esse processo aqui na frente. E também teremos a Reddor, que foi a maior abertura de capital recente na Bolsa. IPO é um negócio bacana, as empresas valorizam. Algumas empresas talvez não vão tão bem. Você tem uma diversidade de empresas. As coisas, de vez em quando, não vão como planejado. O importante é que, na média, as grandes empresas realmente tenham capital para se desenvolver. E aqui a gente tem a resposta para uma das nossas perguntas. A empresa que teve a maior valorização nos últimos 20 anos, fazendo um IPO, foi a Localiza. Para aqueles que não sabem, foi uma operação feita em 2004, 2005, na verdade, e que de lá para cá já valorizou 7.863. A gente olha aqui um pouco da participação dos investidores. Antigamente, você tinha uma predominância do investidor estrangeiro. E com o crescimento do mercado local, houve uma mudança. Hoje, o investidor local é aquele que realmente participa mais dos IPOs. E aí, vocês vão ter um painel, eu, inclusive, vou estar nesse painel, onde a gente vai perguntar para os grandes especialistas aqui como as pessoas devem analisar os processos, ou como eles analisam e como as pessoas deveriam olhar. A gente olha aqui também para o movimento. É um bom negócio ou não é um bom negócio? Essa é a grande pergunta. A gente pega ali na linha de cima, a gente vê as empresas que subiram. E se elas foram, e quando você olha para a coluna, se elas foram feitas, os IPOs foram feitos abaixo do preço médio, no preço médio ou acima do preço médio da empresa. E a gente percebe que, na grande maioria, ou as empresas subiram ou ficaram lateral. O que é um bom negócio? Porque o negócio do IPO, no primeiro dia, é a empresa valorizar ali entre 4% e 5%. E aí, a gente olha, por exemplo, também para essas novas empresas que vieram para o mercado, se elas performaram bem em relação ao benchmark, que é a Bolsa. E a gente percebe também que essas novas empresas que abriram recentemente o capital também tiveram essa performance melhor. Então, isso é uma excelente notícia e mostra como entrar num IPO pode ser um bom negócio. Aqui, a gente olha muito para também outra vantagem dos IPOs. A gente pega o gráfico de 2001, o gráfico de PITS aqui, e vê como era concentrada a Bolsa brasileira e como a gente conseguiu desconcentrar a partir do momento que você teve mais empresas entrando. Aqui, por exemplo, vocês têm a mesma representação. Você via como a parte de telecomunicações era enorme, as várias empresas, que depois se transformaram na Telemar e tudo, o Oi. E você olha para o que você tem hoje de participação na Bolsa, muito mais equilibrada. Ainda faltam as empresas de tecnologia, a gente vai ter um painel específico sobre essa questão de tecnologia aqui também. Mas aí vale a comparação, né? Poxa, tanta coisa já aconteceu. Olha o que realmente é um mercado desenvolvido, que é o mercado americano. Esse mercado é um mercado que você tem. O que você tem num ano ruim, você teve nos últimos 20 anos aqui no Brasil, em termos de IPO. E olha o que aconteceu nesse ano. Esse ano você já teve 417 aberturas de capital nos Estados Unidos. Desse, você tem aí um novo fenômeno, 308, são de SPACs. Vocês vão conhecer o que é uma SPAC nesse nosso programa aqui também. E você vê algumas empresas importantes também brasileiras que optaram por fazer a abertura de capital lá fora. A gente vai ter aqui o presidente da Stone falando por que ele optou por fazer lá fora em vez de fazer aqui no Brasil. Essa parte das empresas listadas, nosso mercado está engatinhando. A gente tem que torcer realmente para ter IPO de tudo quanto é tipo aqui. A gente precisa de mais empresas aqui no Brasil. Você vê a representação aqui como o Brasil é tão pequeno frente às outras bolsas, até em relação à bolsa de Toronto, vamos dizer assim, um país do mesmo tamanho, menor do que o brasileiro. Então, essa era o que eu queria trazer em termos de slides, mas eu queria aproveitar, já que a gente fez uma pergunta para todos vocês a respeito de qual foi a empresa que melhor desempenhou, eu queria chamar aqui também para conversar um pouquinho com vocês o Eugênio Matar. Eugênio Matar, que foi o presidente da Localiza até bem pouco tempo, é um dos fundadores e vai poder nos contar um pouco como foi essa experiência. Boa tarde, Eugênio. Tudo bem? Boa tarde, obrigado, Rodolfo. Primeiramente, queria dizer do prazer que eu tenho que estar aqui com você, compartilhando esse tema com o público seleto aí da Genial, ajudando a desenvolver o país, porque o mercado de capitais é fundamental para a gente desenvolver e crescer as oportunidades para o nosso país. Então, muito obrigado pelo convite. Eugênio, a gente viu aqui que você foi a empresa que nos últimos 20 anos, desde o IPO, mais valorizou na Bolsa Brasileira. E olha que a gente já teve 200 e poucas aberturas de capital. Então, parabéns aí pelo desempenho nesses anos todos, a empresa cresceu muito também. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, o que você acha que abrir o capital te ajudou nesse crescimento todo que você teve? Como a empresa se desenvolveu e aproveitou essa parte da abertura de capital para crescer e se tornar uma empresa enorme aqui no Brasil? Então, essa era a primeira pergunta. E dois, o que você está planejando? A gente vai ter expectativas muito altas. Você valorizou muito nesses últimos 20 anos. O que a gente pode esperar para os próximos 5, 20 anos aí da localiza? Bom, obrigado, Rodolfo. Vou gastar aqui uns 10 minutinhos então para falar. Primeiro, o seguinte, a abertura de capital, você tem que encorar primeiramente como uma grande responsabilidade. Porque você passa a ter sócios do mundo inteiro e pessoas que depositam suas economias, sua confiança no seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele dá liquidez ao seu investimento, ele valoriza o seu investimento no tempo. Se você tem algo que vale hoje 100, ele coloca isso no tempo, traz o valor presente, te valoriza muito esse valor. Então, você tem que ter essa responsabilidade de dar o retorno para ele. E também, à medida que você tem o capital aberto, você passa a ter um ouvido muito maior. Você passa a ouvir todos os investidores do mundo inteiro quais são as preocupações que ele tem com o seu negócio, quais os problemas que ele acredita que você tem, que está precisando resolver, quais são as oportunidades que eventualmente estão passando que você não vê. Então, você amplia muito a base de inputs para você tomar decisão. E quando você precisa dele para poder fazer algum investimento relevante, que eventualmente você precisa de demandar o capital de acionista para não alavancar a companhia, ele está sempre presente para te ajudar se você for uma boa opção para ele. Então, eu acho que tem, sim, múltiplas vantagens de você ter uma empresa de capital aberto, como eu disse. O que a gente faz? Primeiro, e aí a gente fica muito honrado de ter esse retorno ao longo do tempo, que foi cerca de 30% ao ano capitalizado, de 2005 até hoje. Um retorno, de fato, espetacular. O que a gente faz? Número um, a gente é obcecado pela satisfação do cliente. Então, a gente mede o Net Promoter Score de todos os contatos que o cliente tem conosco. Para vocês terem uma ideia, nós medimos o Net Promoter Score até mesmo do nosso time de cobrança, que liga para o nosso cliente que está em atraso. Porque a gente acredita que alguém que está em atraso não é de má vontade, é porque eventualmente está passando por alguma dificuldade. Se a gente entender a dificuldade dele e tratá-lo com respeito, a gente pode criar uma solução melhor. Então, a nossa obsessão por cliente é a nossa prioridade número um. Segunda obsessão nossa é em ter um time de alta performance. A gente tem um medidor também que chama RPKS, Right People to Sit, onde a gente mede todas as posições-chave da companhia, se elas estão ocupadas por pessoas-chave também. Então, é uma obsessão nossa. Sem um time bom, você não vai longe. A terceira obsessão nossa é por resultados. Nós sabemos que estamos num país difícil, o Brasil é um país inconstante, muito cíclico, mudança de taxa de juros, economia, etc. E nós precisamos desafiar sempre o status quo da economia. Então, de 2016, por exemplo, a 2021, quando o Brasil não cresceu nada, se você olhar o nosso crescimento, tem em torno de 25% ao ano. Então, desafiamos permanentemente o status quo daquilo que está dado no mercado. E também nós temos uma obsessão por buscar o resultado certo. Então, por exemplo, nós não tratamos da geração de valor pelo EBITDA, que é uma métrica usada para múltiplos efeitos, mas não para medição de geração de valor. Então, nós medimos a geração de valor pelo EVA, que nós acreditamos que é o método mais correto de você avaliar a companhia no tempo. Então, nós somos a primeira empresa de capital aberto de aluguel de carros no mundo que divulga o ROIC. Todo mundo divulgava o EBITDA e a gente passou a divulgar o ROIC e aí o mercado todo começou a acompanhar a localização. Bom, o segundo, como que a gente faz isso? A gente faz isso com a cultura, tanto do colaborador quanto da companhia, de uma forma obsessiva também. Todos os valores nossos, meritocracia e obsessão pelo cliente, por resultados, tudo é nosso quadro de valores. E o nosso quadro de valores não é para ficar na parede, é para ser praticado. Para ser praticado quando ninguém está te vendo, quando você tem a consciência própria de fazer aquilo é o certo e essa é a forma que a companhia age. Tanto por parte da formação dos colaboradores, mas também pelo exemplo da companhia. O cuidado que a companhia tem em demitir alguém, contratar alguém, tomar decisões em momentos difíceis de mercado, não buscar caminhos fáceis. O segundo é a governança. A gente que está no mercado de capital aberto, que tem sócio no mundo inteiro, você tem que viajar, sentar no restaurante, no avião, e estar sempre de cabeça erguida. Porque tudo que você faz está sendo visto pelos seus acionistas. E você passa a ser uma pessoa pública no mundo dos investimentos. Então, a transparência, a consistência e a simplicidade nas informações, por exemplo, você pega os resultados da Localiza, não tem proforma, não tem ajustado, não tem não recorrente, ah, resultado recorrente, não. A gente acha que os proformas e ajustados são parte do dia a dia e a gente trata isso como parte do dia a dia. O resultado nosso é limpo. Quando você vê um resultado nosso desse ano ou do ano passado, você pode comparar, porque não tem esses termos. Então, isso é um cuidado que a gente tem com sócios minoritários, para olhar a nossa informação, entender quais são os nossos pontos fortes, nossas fraquezas, e estar avaliando de uma forma correta. Outra parte também é o cuidado societário. Nós que temos capital aberto, temos que ter muito cuidado para não confundir o privado com o público. Quando você é um acionista controlador, você é apenas mais um acionista, e você não tem direitos nenhum, direito que seja diferente dos acionistas minoritários. Então, você não pode usar a companhia para benefícios próprios. Da mesma forma, quando você vai fazer a indicação do seu conselho, você tem que buscar gente boa, de qualidade, que tenha independência suficiente para te contradizer quanto, eventualmente, você não estiver fazendo alguma coisa que faça sentido para a companhia, na visão de todos os acionistas, por um conselheiro que tenha essa autonomia. Então, o nosso conselho hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos seis conselheiros, dos seis, só tenho eu, que sou a parte relacionada, e temos cinco independentes. Então, isso dá segurança. Segundo, cuidado com a compliance, agir de acordo com as normas legais, etc. lei anticorrupção, treinamento para todos os colaboradores a respeito da lei anticorrupção, gestão de riscos. E aqui, por último, também, como nós fazemos, é o estilo de liderança. Estilo de liderança, pelo exemplo, e na localiza, se você não tiver um clima organizacional legal, você não é promovido. Então, nós medimos o clima organizacional de todos os líderes, para que eles tenham conhecimento e façam o necessário para ter um time motivado para trabalhar. E olha que a gente aqui, a régua é alta. Não é para ser bonzinho com o time, não, é para ser desafiador. O time gosta é de desafio. É com o desafio que você desenvolve as pessoas. Mas tem um jeito. Você tem que dar o apoio, você tem que ser respeitoso e tem que fazer a coisa da forma certa. E esse estilo de liderança aqui é muito acompanhado. E aí, para finalizar, visão de longo prazo, resultado trimestral, mas a visão de longo prazo, eventualmente, você tem que sacrificar o curto prazo pelo longo prazo, tem que acreditar. Fazer a alocação de capital cuidadosa, porque, no fundo, quando você vai fazer o MBA, o capital importa. Quanto menos capital, você investe para o retorno melhor. A formulação estratégica da companhia, acompanhando as tendências no mundo inteiro, tanto do seu negócio quanto de outros negócios correlatos ou de tecnologias correlatas. A capacidade de execução, e aí eu chamo muita atenção. Por exemplo, a Localiza faz zero promessa. Nós não damos guidance. Nós trabalhamos forte para entregar muito. E não trazer nenhuma surpresa desagradável aos nossos acionistas. Nesses 16 anos de companhia aberta, nós nunca trouxemos uma notícia desagradável. Se tem algum assunto crítico, a gente coloca ele para fora, comenta nos resultados e vamos tratar de resolvê-los. Então, a gente não esconde notícia ruim nem deficiências nossas. A surpresa que a gente gosta de trazer são surpresas positivas, e o mercado adora isso. Quer dizer, em resumo, eu vou dizer que você tem que cuidar da sua reputação. E a construção de reputação é com todos os stakeholders. Reputação com o seu cliente, reputação com o seu colaborador, reputação com o seu investidor, reputação com os seus parceiros de negócio, com a comunidade que você está no entorno. A Localiza, por exemplo, tem um instituto Localiza que investe parte dos resultados dela no instituto para fazer o bem, para praticar a cidadania corporativa. cuidar da diversidade na companhia e na comunidade. E também ter boas relações com o governo, que é aquele que regula o nosso setor, faz a coleta dos impostos, etc. Então, essa construção da reputação não é uma jornada de curto prazo. Você não faz isso com uma semana, com um mês, com dois meses, com três anos. Então, assim, é uma jornada longa. E você não pode se cuidar dela em momento algum, porque para perdê-la é muito fácil. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Rodolfo, a Localiza está muito confiante do futuro que nós temos no segmento que nós estamos. A nossa indústria, a indústria da mobilidade, está numa transformação tremenda. E, no momento atual, ninguém quer ter ativo. E a Localiza é especialista em ter ativo, captar recursos, comprar ativos, fazer ativo. Ninguém quer um negócio de capital intensivo, a Localiza está no negócio de capital intensivo. É um asset heavy. Então, nós temos essa habilidade. E controlamos toda essa logística, dessa distribuição desse ativo no Brasil inteiro, saibamos precificar, controlar, dar utilidade. Isso no mundo do futuro da mobilidade. Quando o carro for autônomo, alguém vai ter que ter proprietário dessa prótrona, e a Localiza quer ter as competências fundamentais e padrão mundial para ser um player de maior relevância nesse mundo da mobilidade. E aí nós estamos sempre abrindo novas avenidas de crescimento. Então, o aluguel de carro, pessoa física, para lazer, para pessoa jurídica, a trabalho. E agora, recentemente, quando o carro de aplicativo entrou no mercado, a Localiza, ao invés de trabalhar defensivamente, nós entramos de cabeça no projeto, desafiamos, porque não é fácil ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho, pelos riscos, o uso intensivo do carro, etc. E nós desafiamos esse conceito. E hoje somos a maior parceira do Uber no mundo. Então, nós oferecemos um carro de qualidade, confiável, onde as pessoas vão sentir segurança sem usar o serviço, e o motorista vai ter um serviço com tudo na mão dele, no aplicativo, para controlar todas as interações com a Localiza, fazer as revisões, tudo. E, por exemplo, abrimos outra alternativa também, no carro por assinaturas. Pessoas físicas têm que comprar um carro, escolher, esperar chegar, emplacar, fazer manutenção, cuidar do acidente, pagamento de multa. Alugando o carro, você tem um concierge da Localiza, 24% em todo o território nacional, e com custo que, usualmente, custa muito mais barato do que o custo que você tem, porque a gente é especializado em cada uma das etapas. Então, como eu disse, nesse mundo atual, onde ninguém quer ter posse de nada, todo mundo quer pagar pelo uso, a Localiza está inserida nesse contexto, então nós temos uma avenida muito grande de crescimento para a nossa indústria, e estamos muito confiantes que teremos um futuro ainda muito promissor. Eugênio, muito obrigado pela participação no nosso evento, parabéns aí, boa sorte para o futuro. A gente se vê em breve, assim que as restrições acabarem. Não é à toa que a Localiza... Obrigado, Adolfo. Não é à toa que a Localiza teve esse desempenho, como vocês podem ver, valores e inovações, mesmo num segmento onde não necessariamente a questão de inovação poderia ser considerada tão importante. Então, eu vou deixar, Denise, agora é com você. Até a próxima. Até aí. E até aí. Até aí. E aí Tchau.